Meu primeiro vídeo no canal, nesse formato de vlog, né, mostrando a cara, assim, então tô um pouco tímido e... então dá um desconto aí e o vídeo de hoje é pra falar sobre os top 5 times que eu vou seguir nessa temporada da NBA é... então o primeiro time, o quinto na verdade, né, que eu vou seguir mais é o Lakers porque eu torço pro Lakers desde os anos 2000, né, desde o primeiro campeonato do Cove do Sheik que eles ganhavam foi o ano que eu comecei a acompanhar a NBA então... o Lakers, eu sou o torcedor do Lakers desde então, já fazem 22 anos, tô velho pra caralho e eu vou torcer pro Lakers, fora que o Lakers tá divertido demais de ver no sentido da bagunça, né, cara tipo, ele decepciona a gente, irrita, a gente fica puto mas a gente segue porque... tem o Lebron, tem o Anthony Davis e tem o Westbrook que tá rendendo muito pra gente, né, muita raiva, muita bola quadrada no ar, né do Westbrook, cara, que particularmente eu sou fã do Westbrook, mas ele tá uma decepção no Lakers ele não se encaixou nesse time o time é muito mal montado mas é sempre divertido ver o Lebron jogar, o Lebron joga muito bem e essa novelinha aí eu confesso que é atraente, cara, de ver porque você fica ali, tipo, torcendo contra e torcendo a favor é um misto de raiva e curiosidade pra ver o que vai acontecer desde o off-season, tá, tipo, troca, não troca o Westbrook vai pro... tá jazz, vai pro Indiana Pacers até agora não aconteceu nada eu, sinceramente, não sei se ele vai ser trocado não acho que o Lakers tem muita moeda de troca pra fazer mais porque as piques que o Lakers tem dos próximos drafts tipo, são piques muito... pra muitos anos, assim tipo, acho que 2027 não sei mas, tipo assim, as próximas piques do Lakers já estão todas trocadas o Lakers não tem banco, né então, tipo assim, não tem peças atraentes o Harlan Tucker, que era uma peça atraente que o Lakers segurou pra não segurar o Caruso, né tipo, segurou o Harlan Tucker e trocou agora pelo Beverly e o Beverly não pode ser trocado então, acho que o Lakers não tem muita coisa pra fazer mas, eu me divirto muito vendo o Lakers eu passo muita raiva perco uma postinha no Lakers ganho uma postinha no Lakers e o Lakers é meu time do coração então, eu sigo acompanhando o Lakers o Lakers é o meu quinto time pra seguir o quarto time que eu tenho mais seguido que eu vou seguir nessa temporada é o 76ers, eu gosto muito de ver o Embiid jogar o Embiid é muito dominante eu gosto muito da personalidade do Embiid jogando também tipo, ele é um cara que treta na quadra que procura contato que não tem medo de jogador e o James Harden o que ele não fez temporada passada parece que ele tá fazendo essa temporada, né, cara ele já começou muito bem já é aí os jogos que ele jogou muito bem apesar das derrotas no começo da temporada dos três primeiros jogos o 76ers perdeu mas perdeu apertado, assim, né tirando o jogo contra o TyJazz foi, assim, inesperada derrota, né então, aí é o Spurs outro Spurs que a gente tava esperando ver ver se o 76ers ganhar e não aconteceu, né mas ontem a vitória veio ontem o Sixers ganhou e o Harden jogando muito bem de novo então, esse aí é o quarto time que eu vou mais assistir na temporada então é um dos top 5 que eu vou acompanhar bem principalmente com os desses dois jogadores eu gosto muito de ver o Embiid e o Harden quando tá no prime ali, quando ele tá jogando o fino da bola ontem mesmo ele deixou um corpinho no chão lá no crossover o cara é muito bom com aqueles step back deles chute de 3, né então é um time aí muito divertido de ver o terceiro time que eu vou assistir é o Mads e aí o Mads é por causa de um cara só, né o Mads eu vou assistir por conta do Luka, cara o Luka é muito bom ele é minha aposta de MVP esse ano então tem um vídeo no canal olha lá se você quiser por que que eu acho que ele vai ser MVP porque ele jogou muito bem aí no Cup lá e ele tá jogando o fim da bola, cara ele é o Luka Magic, né ele faz mágica mesmo com a bola ele é um pontador nato ele passa muito bem talvez o Dallas esteja mais fraco esse ano por conta da saída do Bronson mas isso a gente vai ter que ver mas, cara, playoff eu acho que esse time pega o playoff e o Luka saudável ele é um monstro ele veio no shape esse ano, né então no outro ano ele veio mais gordinho esse ano ele veio no shape já também por conta da Eurobasket de quem tava jogando e ele carregou muito bem o time da Eslovênia, né então eu acredito que o Luka tá correndo aí pela MVP esse ano eu gosto muito de ver ele e por conta disso o Mavs é o meu top 3 time que eu vou acompanhar o segundo time acho que não é surpresa pra ninguém é o Golden State Warriors que tem muita gente que tem ranço mas os caras são muito bons o ataque deles é muito gostoso de ver e assistir, né porque a rotação deles é muito boa o Curry quando quer é imparável se mexe o tempo inteiro sem a bola é impressionante como que esse time é azeitado assim, ele joga bem junto e tem mais uma novela, né cara pô, o NB tem cheio das novelinhas e esse ano eles vieram aí com essa novidade do Draymond Green dar um socão no Jordan Poole e não ser punido ele não ser punido ele tomou uma multinha ali ridícula pra um cara multimilionário igual ele é uma multinha ridícula o Jordan Poole renovou o contrato o Draymond Green quer uma renovação de contrato o Warriors renovou o contrato com o Wings também então, pô, isso já deixa divertido também de ver o Golden State eu acho que apesar dos pesares da temporada regulares vão ali terminar em terceiro, quarto igual ano passado, eles não vão fazer uma força incrível pra ficar em primeiro, não, no West eu acho que eles vão pegar o playoff ali tranquilão, em terceiro, quarto perdendo uns jogos que eu acho que eles poderiam ganhar mas eles não vão forçar pra chegar todo mundo saudável pro playoff e os caras são quatro vezes campeões, né então eles sabem que o playoff é o que vale o show mesmo é o que vale o ticket e eles vão forçar no playoff eles vão forçar na hora certa eles não vão forçar fora desse horário e o meu top 1 time pra acompanhar esse ano é o Memphis Grizzlies e aí eu posso falar a arma principal deles é o Jamoran e o Jamoran é o highlight humano, né então se você acompanha a gente no Instagram você vê, pô, todo dia que o Jamoran joga tem highlight do Jamoran tem jogadinha do Jamoran ou no shorts aqui do YouTube ou no Instagram do Lance Livre Lance Livre com dois L's acompanha lá e o Jamoran é monstro, cara como que ele consegue aquele hang tight que ele tem no ar, né tipo, para no ar se mexe, toma falta procura o contato dá cravada ele, cara, sem dúvida o Jamoran é o meu jogador preferido de assistir esse ano assim, ele tá fazendo chover esse ano ele veio com umas bolinhas dos três que ele não tinha no repertório dele ontem mesmo ele e o Desmond Bain fizeram 38 pontos contra o Nets cada um, cara então são 76 pontos juntos contra o Nets e não é que o Nets jogou mal não o Kevin Durant e o Irving jogaram muito bem também cada um fez 35 pontos então, pô foi um jogão e ano passado o Memphis mostrou que é um time que funciona muito bem sem o Jam também no meio da temporada ali o Jam machucou e o Memphis conseguiu se manter muito bem no topo da tabela ali sem a sua arma principal sem ser o jogador principal e é um time que defende muito bem é um time que é muito bem treinado então o Memphis é o meu top 1 time então esses 5 times são os que eu mais vou assistir Lakers 7 Sixers Dallas Mavericks Golden State Warriors e Memphis Grizzlies cara são os times que eu acho que são os mais divertidos de assistir são os times que eu tô fazendo a força pra ver o jogo e esse ano tá muito fácil de ver jogo né mano tem Amazon Prime tem YouTube tem Band Sport TV League Pass então tá muito fácil de ver NBA é uma época muito boa de viver pra assistir NBA esses são os meus top 5 times me fala aí qual que é o seu top 5 não esquece de se inscrever no canal dá like no vídeo e entra no nosso lance no nosso lance livre no nosso Instagram lá lance livre com dois L's valeu coloca o seu top 5 no comentário pra eu ver e a gente conversar valeu falou